Uma escola municipal da Zona Sul, em Londrina, é a campeã de invasões e vandalismo. Só nesse ano já foi arrombada oito vezes. Câmeras de vigilância que foram instaladas no local, mas nem isso intimidam os criminosos. Instalar uma câmera de segurança. Essa foi a solução encontrada pela diretoria dessa escola para tentar flagrar os criminosos que estão roubando o colégio. E não deu outra. Com dois dias de gravações, o primeiro flagrante. Dois jovens aparecem nas imagens caminhando pelo pátio. Eles sabem que estão sendo filmados e por isso protegem o rosto. Os bandidos vão até a cozinha e arrombam a porta. Depois aparecem correndo, um de cada vez, fugindo com alguns produtos. Minutos depois, outros três ladrões aparecem andando de novo no pátio. E mais uma vez com camisas no rosto para evitar que sejam identificados. Eles cortam a energia da escola para interromper a gravação e terminar de levar o que querem. E esse foi o oitavo arrombamento só esse ano. E os bandidos agem sempre da mesma forma. Eles arrombam aqui a porta da cozinha para levar panelas e os materiais. Aí saem caminhando e vêm aqui até o estoque. Dá para ver que a porta está até nova porque foi trocada recentemente. Daqui os bandidos levam produtos de limpeza e também a merenda. A cada arrombamento, gasto com portas novas e dor de cabeça para repor os estoques. Insegurança, vulnerabilidade, né? É ruim para a gente, para nós que somos professores, é ruim para os alunos, né? Para toda a comunidade. E se a gente somar os arrombamentos desse ano com mais sete do ano passado, são 15 em um ano e meio. Professores, pais e alunos chegaram até a fazer uma passeata na época para chamar a atenção para o problema. Mas um ano depois, dá para perceber que infelizmente não foi o suficiente para acabar com as visitas nada agradáveis. A última esperança agora é com a divulgação das imagens tentar identificar os marginais. Já que a desconfiança é que os que estão furtando sejam sempre os mesmos. Nós esperamos que os pais vejam, né? As pessoas da comunidade vejam para que pare isso. Porque é um patrimônio público, é uma coisa que é da comunidade, né? É para eles mesmos. A Secretaria de Defesa Social informou que o contrato com a empresa de vigilância que monitora as escolas foi renovado e que outras alternativas para melhorar a segurança na escola estão sendo estudadas.